Música 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 Pode ser o tempo que for De quem é peito a Deus Que eu vou Esperar porque eu não Pode ser o tempo que for De quem é peito a Deus Que eu vou Ou 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 E me sabe que amanhã é tarde, te falo Minas mães se livra bem Descendo de você o mundo inteiro Agora que já sabe dar um beijo Eu vou me esperar você Eu vou aparecer o tempo que estou Eu tenho muita dúvida Eu vou aparecer a palavra Eu vou aparecer o tempo que estou Eu vou aparecer o tempo que estou Eu vou aparecer o tempo que estou